Olá amigos, maravilha ter você aqui junto comigo, relembrando o sucesso do passado. Eu trago agora a canção do ano de 2004, Daniel cantando Amantes. Qualquer hora a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor, qualquer dia, qualquer hora, qualquer hora a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor, pra matar a saudade, da felicidade, dos estantes que juntos passamos e promessas juramos. Reviver os momentos de sonho e de paixão, das palavras loucas, vindas do coração. Meu amor, ah se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, meu amor, ah se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra pra nunca mais eu ver você partir. Pra matar a saudade, da felicidade, da felicidade, dos estantes que juntos passamos. que juntos passamos e promessas juramos. Reviver os momentos de sonho e de paixão, das palavras loucas, vindas do coração. meu amor, ah se eu pudesse te abraçar agora, meu amor, ah se eu pudesse te abraçar agora, meu amor, ah se eu pudesse te abraçar agora, pra nunca mais eu ver você partir. meu amor, ah se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. meu amor, ah se eu pudesse te abraçar agora, meu amor, ah se eu pudesse te abraçar agora, meu amor, ah se eu pudesse te abraçar agora, pra nunca mais eu ver você partir. meu amor, ah se eu pudesse te abraçar agora, meu amor, ah se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora. Obrigado.